Devoção, esporte e solidariedade em provas de 7 e 16 quilômetros na Rodovia dos Romeiros. Mais de mil pessoas participaram do desafio que chegou em sua quinta edição. O repórter Lucílio Macedo foi conferir de perto essa corrida especial que abre a programação da Festa de Trindade. Antes da largada, expectativa e confiança. A adrenalina é mil, bora lá! Vamos, vamos, vamos! É o início da tradicional prova de atletismo que abre a Festa de Trindade. É o desafio do Romeiro. Está no quinto ano e já entrou para o calendário da Cidade da Fé. Esse evento já é a quinta edição. Nós acreditamos que em pouco mais de três anos conseguimos atrair milhares de pessoas para esse evento. A cada ano ele cresce muito e já está no calendário de Trindade. Cada atleta participante doou um quilo de alimento. Tudo será doado para a Vila São Cotolengo. Nós estamos muito felizes com essa arrecadação, que sempre é bem-vinda. E só agradecer ao pessoal do desafio dos Romeiros através dos pacientes. A prova tem dois percursos, um de 16 quilômetros, que você acompanhou a partir do marco zero, a largada, e o outro de 7 quilômetros. É uma integração entre o esporte e a devoção ao Divino Pai Eterno. Cerca de mil devotos atletas participam da corrida. Só que daqui a algumas semanas, quase 3 milhões de pessoas devem passar por Trindade. Para a maior festa do mundo, dedicada ao Divino Pai Eterno. O evento, o movimento, o turismo, o comércio, são celebradas centenas de missas. Tem o desfile de carro de boi. Vai ser uma correria organizar tudo isso. Correria que já começou na Rodovia dos Romeiros. E quem atinge a linha de chegada, sente uma alegria que vem de dentro. Parecida com uma devoção. O importante é correr e chegar. Vim na fé! Vim na fé!